Agora nós temos esse texto sobre o Rio de Janeiro. A gente coloca aqui, o Rio de Janeiro é o coração do Brasil, é uma capital cultural e um centro nervoso emocional. É bom lembrar que ele fala das luzes que eles veem nos morros, nas favelas, nas comunidades. E aqui, a gente vem vivendo um pouquinho mais para baixo, ele fala aqui sobre o crime, especialmente no distrito de Copacabana, fala que os visitantes são alvos fáceis. E ele vem aqui para a nossa, para a parte que interessa aqui para a gente, quando ele começa a falar sobre os meios de transporte. Então, aqui ele começa a falar sobre o metrô, o subway, tá? Então, ele fala aqui sobre o subway, sistema de metrô. É limpo, rápido, eficiente, mas só vai até Botafogo, não se estende até Copacabana. Aí, depois ele fala sobre os ônibus, né? Então, os ônibus são, tem bastante, tá? Tem bastante ônibus, mas eles são desconfortáveis e podem ser perigosos. Aí, a gente vem aqui, na nossa questão aqui, que ele fala quais dessas características, de acordo com o texto, se referem ao transporte público feito pelos ônibus no Rio de Janeiro, tá? Então, ele coloca aqui, ó, clean and dangerous. Ele falou que os ônibus são limpos? Deixa eu voltar aqui, opa. Aqui. Clean and dangerous, falou que os ônibus são limpos? Ó, quando ele fala aqui dos ônibus, eles falam que tem bastante, né? Ele fala aqui, ó, plentiful, uncomfortable e dangerous, né? Então, tem muito, desconfortável e perigoso. Essas são as características aqui que ele dá, tá? Então, aqui, ó, clean, não, ele não falou nada sobre, falou sobre dangerous, mas não falou nada sobre clean, então a gente já tira a letra A. Fast, não falou nada sobre fast, só sobre dangerous, né? Mas aí, eu já não tenho essa opção aí da letra B também. Uncomfortable, falou, falou que é desconfortável e tem muito, tem, tá? Então, a minha resposta aqui, a gente já viu que vai ser a letra C, mas vamos dar uma olhadinha nas outras. É, clean and comfortable, então limpo e, ali na letra D, né? Limpo e confortável, não. É, ele não fala sobre esse limpo e ele fala, pelo contrário aqui, ele fala que é uncomfortable, né? Desconfortável. É, plentiful, ele falou, mas efficient, não. Então, a nossa resposta é a mesma, a letra C. E aí E aí E aí E aí Obrigado.